Olá, jogadores! Beleza, galera? Bem, pessoal, para aqueles que não me conhecem, se você caiu de paraquedas aqui no canal Warframe 11.835 pela primeira vez, por causa do título do vídeo, permita que eu me apresente, né? Meu nome é Rony e eu jogo no console da Sony desde quando lançou o PS1. É, cara, tem tempo pra caramba, né? Isso já tem o quê? Mais de 25 anos, tá sério? Já tive PS1, PS2, PS3, 2 PS4, ainda tenho, tá? E agora o PS5, né? Peguei meu primeiro PS4 no início de 2014, que foi quando eu comecei a jogar Warframe, né? Que é o nome do canal, tá sério? Já tem bastante tempo que eu tô no Warframe, já há 7 anos e meio, né? Mais de 7 anos e meio, na verdade, né? Mas também vale lembrar que eu não sou garoto propaganda, tá certo? Portanto, a minha opinião não está sendo influenciada por nenhum patrocinador, isto é, a Sony não está me pagando nada, tá certo? Então, não há nenhum motivo de ficar puxando o saco da Sony ou do console ou seja lá do que seja, tá certo? Então, nesse vídeo, vou dar minha opinião sincera pra vocês, tá? Mas vale lembrar que opinião é algo pessoal, portanto, cada um tem a sua, beleza? E eu não sou o dono da verdade, portanto, posso perfeitamente estar errado acerca de uma coisa ou outra, beleza, galera? E esse é o primeiro de um total de 4 vídeos que eu vou fazer, tá? Vou fazer esse falando só do console, um falando dos controles e da câmera, um falando do HD externo, é muito importante entender isso, hein? E o último falando da TV, tá? Que alguns acham que qualquer TV funciona bem, vai sair com uma resolução boa e não é bem assim que funciona, tá certo? Mas nesse vídeo, tá? Vou falar apenas do console, vou dar pra vocês os prós e os contras, já tô com videogame com PS5 já há quase dois meses, tá? Fiquei segurando, segurando aí pra fazer o vídeo, porque pra eu poder falar sobre uma coisa, eu tenho que usar pra poder falar, tá certo? Por mais que eu não dê detalhes técnicos, aí eu quero sair, ô Dione, quanto é que pesa o PS5? Pô, irmão, aí tu vai ter que ver na internet, tá certo? Informações técnicas eu não vou dar, vou dar a minha opinião como jogador, minha opinião como usuário, beleza, galera? Então, vamos começar aí pelo contra, é, já vou começar pelo contra, que é o armazenamento interno dele, que é ridículo, é ridiculamente pequeno, cara. O troço tem 825 GB, né? Que é o que vem escrito na caixa, correto? Correto, né? Mas olha aí, ó, só pro sistema a gente já perde quase 23%, 23%, irmão, 157 GB, quase 158, né? Só pro armazenamento interno do sistema, uma merda, isso não dá pra você guardar quase nada, irmão, quase nada. Os jogos hoje, eles são imensos, cara, tem jogo aí de PS4 que tem quase 200 GB, irmão. E aí, como é que tu guarda um troço desse? Aí tem que fazer o sistema do HD externo, tá certo? Que eu não vou falar sobre ele hoje, tá? Mas um esquema que dá pra fazer é isso aqui, ó, tá? Como? A não ser que você seja burguês safado, tá, Zé? Tá cheio da grana, já comprou um monte de jogo de PS5, que não é meu caso, tá certo? Então você tem, é, 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 não tem espaço sobrando, não é meu caso, tá certo? A gente filtra aqui, ó, vou filtrar aqui pelo maior pro menor, quer ver, ó, ó, grande e pequeno. Tá, Warframe, eu deixei instalado e deixei aqui no armazenamento interno somente os jogos pequenos, tá certo? Inferiou ali a 8, eu comecei a guardar aqui. Então dá bastante jogo, tá certo? Bastante jogo. Tá, um jogo como War of War, por exemplo, que é um jogo muito bom, tá? E ele tem o quê? 8 GB? Então eu já deixo aqui no HD interno, tá certo? Mas vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando só sobre o armazenamento, somente sobre o HD externo, beleza? Tem informação importante, hein? Dá uma segurada aí. Beleza, pessoal? Então, primeiro contra é o armazenamento interno que é ridiculamente pequeno, tá certo? Pega o PS4 Pro que tem 1 TB, porra, aqui é 825? Tá de sacanagem, né, Sony? Porra. Mas, mas, ainda falando sobre armazenamento, porra, o bicho vem equipado com SSD, né, meu irmão? SSD, né? Porra, de última geração, né? Porra, de última geração, tá certo? Porra, o jogo voa, irmão. E, ó, vamos fazer um teste aqui no Warframe, vamos lá? Joguinho que eu jogo aqui já há mais de 7 anos e meio. Eu peguei o PS4, início de 2014, poucos meses depois eu comecei a jogar o Warframe. Ó, essa primeira tela de load é uma desgraça no PS4. Eu tenho o PS4 Pro, tá? Dá pra você ir no banheiro, vai lá, faz o xixi, toma uma cerveja, volta e não acabou esse load ainda. Tá vendo como é que foi rápido? E não tem aquela telinha de apertar X pra entrar, né? Que o Warframe fica sentado, aí você aperta X e entra. Beleza? Outra reclamação sobre... Reclamação não, né? Um outro Pro sobre o SSD. Eu vou entrar aqui em insetos e passar por aquele portão do capeta que todo mundo sabe que demora pra cacete? Pra você ver o tanto que vai demorar. Vai demorar quase nada, irmão. O load é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E quanto a isso, parabéns pra Sony. Porra, parabéns, cara. Isso ficou muito bom. Pra quem joga jogos que demoram muito pra carregar, cara, isso ficou um espetáculo. Um espetáculo mesmo, hein? Entrar aqui pelo portão. Então, quem conhece aqui o Warframe sabe que pra você entrar aqui, irmão, você quer botar um recorde de speedrun, você... Aí, ó. Olha que beleza. Você nunca vai botar recorde de speedrun jogando no PS4, irmão. Porra. Ou joga no PC ou pega o PS5. Todo mundo sabe, né? Levou quantos segundos ali? Uns 5 segundos pra poder passar? É muito rápido. Tá certo? Então, isso aí é ponto para a Sony. Parabéns, cara. Esse SSD é muito poderoso. Porra, ouvi dizer que é tecnologia de ponta, né, cara? Top. Tá certo? Muito top mesmo. Um outro... Um outro pró... Porra, é a resolução, né, gente? Cara, se você já acha a resolução do PS4 fantástica, muito linda... Rapaz, quando você pegar o PS5, irmão... É porque, claro que a minha cama de celular de pobre, né, cara? Não vai pegar os detalhes, né, cara? Porque, irmão... É lindo isso aqui, cara. Lindo. E eu tenho ainda o PS4 Pro, tá? Ainda tenho o Pro ainda, tá? O normal, meu filho levou. O Pro eu ainda tenho. Cara... Isso é um espetáculo. Tá certo? Claro que o celular não vai dar a dimensão pra você do gráfico espetacular que o PS5 tem. Espetáculo. Porra. Se tu gosta do PS4, o PS5 vai ficar babando pro gráfico dele, pra resolução dos jogos. Ainda mais nos jogos em alta definição, né? Tu não vai pegar isso aqui pra jogar... Pra jogar o quê? Jogo de PS2. Sacanagem, né, cara? Aí não dá, né? Bem... E agora, um contra, tá certo? A resolução pra você é... Na verdade, é um contra com o Pro, tá certo? O Pro, quando você aperta aqui pra poder gravar alguma coisa, você tem a opção de captura. Tá certo? Gravação... Olha o tamanho da gravação, a resolução. 3.840 por 2.160. No Pro, a gente pega a resolução muito mais baixa. Mas esse Pro, ele vem acompanhado de um contra automático. Eu que faço vídeo pro YouTube, cara, é uma desgraça. Porque a resolução fica muito boa, deveria pelo menos, né? Porque eu já fiz uns testes e não fica nem tão grandiosa assim. E olha que na minha casa a velocidade é boa, tá? Eu tenho 500 MB na minha casa. Cara, não fica tão boa assim. E o YouTube, ele fica dizendo, ele segura o vídeo. Já fez o upload e o YouTube, parece uma mensagem que diz que é o seu sistema de gravação, SSD, não sei o quê, depende de uma autorização, não sei do quê lá. Cara, esse troço leva mais de 40 minutos, irmão. Você já fez o upload, vai ficar mais de 40 minutos só pra ter essa autorização especial de SSD. Sei lá, uma merda de uma mensagem assim. Porra, sacanagem. Tá certo? Isso é um contra. Não é um pro, infelizmente. Tá certo? Então, cara, pra acabar, tem mais duas coisas. Você que joga muitos jogos, joga um pouquinho em cada jogo, joga muito solo, você não vai sentir diferença nenhuma. Não vai ser diferença. Mas, se você, assim como eu, você joga muito tempo o mesmo jogo, como eu já falei, joga o Warframe há mais de 7 anos e meio, você fez muitos amigos dentro do jogo. Correto? Você joga muito tempo, então você fez muitos amigos dentro do jogo. Tá certo? E, cara, nesse ponto, é um contra pro PS5. Tá certo? Eu já fiz algumas lives que eu cheguei a mostrar pra vocês que eu ultrapassei o cap de amigos do jogo. Eu ultrapassei, tá? Porque o jogo só te deixa ter mil amigos. Só mil. Estupidez, tá certo? Mas o máximo é mil. E eu não consigo mais adicionar ninguém. Eu vou adicionar, não consigo. Aparece na tela uma mensagem que só pode ter no máximo mil amigos. E tem que reduzir pra menos de mil se quiser botar mais alguém. Beleza. Olha o que aconteceu aqui no PS5. 105 online, offline, 499. Total dá quanto? 604 amigos. Irmão, fiz o teste no meu PS4 Pro antes de ligar aqui o PS5. Eu tenho mais de 1.100, cara. 1.100. E sabe por causa de que isso aconteceu? O que acontece? Na maioria dos casos, a gente adiciona nossos amigos dentro do jogo, tá certo? Tem um amigo ali. Deixa eu pegar aqui um qualquer aqui. Aqui, ó. Não é meu amigo, tá vendo? Esse cara aqui não é meu amigo. Aí eu mando aqui adicionar amigo pro cara. Por exemplo, jogamos junto. Tava com fone, trocamos uma ideia. O cara, porra, gente boa, papapá. Você vai, pô, irmão. Vou te mandar uma solicitação aí. Pô, quiser ser meu amigo, tu aceita. Não é assim que a gente faz? É assim. 90% das vezes, tá certo? Cara, todos esses amigos que você adicionou somente dentro daquele jogo específico, você vai perder da sua lista de amigos. Você vai perder, tá? Quando você transfira do PS4 pro PS5, você só vai manter aqueles amigos que você, ó, adicionou aqui, ó. Via PSN, tá? Você entrou aqui, adigitou o nome do cara, eu tava junto na pare e mandou pro cara uma solicitação de amizade pela PSN. Esse você não perde. O que tá dentro do jogo, você vai perder tudo, irmão. Aí. Fiquei com um pouquinho mais que 50% do meu total de amigos, tá? Ah, de onde tá chorando de bobeira? Porra, tem 104 online. Ainda tem 500 offline. Verdade. Tá certo. Mas, cara, eu não comecei a jogar isso aqui ontem. Repito. Tô aqui há mais de 7 anos e meio, irmão. Porra. Meu amigo Álvaro Elker, ele sumiu da minha lista de amigos. Outro dia a gente combinou, até o mesmo clã, a gente combinou a partida e tal, 8 horas, quer fazer a live. Pô, quando eu loguei, porra, o Álvaro não tá online. Beleza, montei o esquadrão, já távamos jogando. Quando ela passou a mensagem, porra, tô te esperando. Ao vivo isso, cara. Apareceu na tela. Ué, tô te esperando, vai jogar mais não? Eu falei, porra, Álvaro, tava aparecendo, tava offline aqui você, porra. Aí eu olhei, ué, tá marcando aqui que você não tá online ainda. Porra, quando eu fui ver, irmão, o cara tá online, mas tinha sumido da minha lista de amigos. Porra, Álvaro, irmão. Aquilo me deu até um dor no peito. É um dos amigos mais antigos que eu tenho aqui no jogo. Mas quando um adicionou o outro, foi dentro do jogo. Então, perdeu o contato. Porra, irmão. Tá de sacanagem, né, cara? Isso é uma coisa que parece besteira. É verdade, é besteira. Porra, não é não, irmão. Tem amigos, os amigos mais antigos. Porra, irmão. Some da lista. É sacanagem. Tá certo, muito sacanagem. Mas, ainda tá salvo no PS4, no PS5, que não aparece. Paciência. Fazer o quê? É verdade? Então, por último, mas não menos importante, não menos importante, vamos aqui, ó, fazer um teste. Vê pra vocês aqui, ó, ao vivo, ao vivo. Onde é que eu boto aqui a internet nesse negócio aqui? Nem sei mais, ó. Internet. Onde é que eu vou botar isso aqui? Nome de AZ. Pô, cara. Queria botar aqui ao vivo pra vocês. Mas eu não tô achando aqui, ó. Onde é que põe a... Aqui a internet aqui. Esqueci. Esqueci, né? É, esqueci. PS Plus. Não era pra ser aqui em biblioteca, cara? Ah, tá. É aqui, ó. É a... É internet o nome? É ao vivo, gente. Aqui vai demorar um pouquinho mesmo. Classificar, pô. Pataforma. Não. Ah, isso aqui vai demorar muito. Eu ia botar ao vivo, mas... Vou ter que confiar no que eu vou dizer. Cara, fez um teste no preço do PS5. O preço. Americana. Shoptime. Submarino. Extra. Casa Bahia. Porra, mas qual que tem aí? Fast Shop, eu também vi. Magazine Luiza, que nem tem. Americanas. O mais barato que eu vi. Que tinha, que nem todos têm. 4.999. Quase 5 mil reais. Tá caro pra cacete. Pesquisei no Mercado Livre. 3.870 entrega em 3 dias. Porra. Pra pagar 5 mil ou pagar 3.800? 3.800, tá certo? Com frete pago e entrega em 3 dias. Com mercado pago. Isto é, não tem como o cara te dar a volta. Repito. Não sou garoto propaganda. Mercado Livre não está me pagando nada pra fazer propaganda pra ele. Tá certo? Mas, tem o Mercado Pago. Você vai pagar o boleto, tá certo? E o cara vai enviar pra você. Se você receber um tijolo, ou se o cara não te entregar o aparelho, você informa ao Mercado Livre que você não recebeu, ou que você recebeu um tijolo, e o Mercado Livre devolve o seu dinheiro sem burocracia nenhuma. Excelente, irmão. Tu vai economizar em mil reais, a entrega é rapidinha, e muito mais barato do que na loja de marca. Americana. Na Americana, inclusive, gente, estava 5.999, tá? Na Americana. 4.999 foi o mais barato que eu achei. Tá certo? Fica esperto. Pesquisa antes de comprar. Tá? Mas, vou deixar pra vocês aí, na descrição do vídeo, após o upload, um resumo desse vídeo, com os prós e os contras, anotadinhos, bonitinhos, tá certo? E, a minha conclusão final, é a seguinte. Vale realmente a pena comprar o PS5? Sim, e não. Tá? Você tem dinheiro, irmão? Tu tem mesmo? Se você tiver, vale a pena comprar. Tá com 4.000 sobrando? Tá com 4.000 sobrando? Vale a pena comprar. Tá certo? Caso contrário, irmão, deixa isso pra lá. Esse troço é caro pra cacete, não tem console pra atender todo mundo, tá difícil de arrumar, então é aquela regra de mercado. Tem pouco produto, o preço sobe, quando tiver muito produto e pouca gente querendo, o preço abaixa. Irmão, já tem quase um ano que lançou e tá caro pra cacete ainda. Tá certo? Então, não tá com o dinheiro sobrando, dá uma seguradinha, espera Black Friday, vamos ver se cai pra 3.500, 3.200, aí sim, você pega e compra. Caso contrário, irmão, larga de mão. Espera um pouquinho, tá certo? Ali ó, mostrar o bichinho aqui embaixo pra vocês. Câmera do PS5, vou falar pra vocês ainda, tá certo? Controle da Neycon, funciona no PS5? Eu tenho o da Pro Revolution 3, vou falar pra vocês ainda sobre isso. TV NanoCell da LG. Realmente é uma boa TV pra rodar o PS5? Vou passar pra vocês também ainda, vai demorar um pouquinho, tá certo? Então, dá uma seguradinha aí na sua vontade. Eu sei que, porra, você vendo os amigos na pare com um videogame novo, você sente vontade também de fazer a mesma coisa. Mas, irmão, vai se endividar à toa, deixa eu de ser bobo. Segura um pouquinho, espera baixar, aí sim você compra. Beleza, meu amigo? Então é isso. Resumindo, tem dinheiro sobrando? Compra. Tá com a grana ali meio curta? Deixa pra depois. Beleza, galera? Então, mais uma vez, esse foi o primeiro de quatro vídeos que eu vou fazer aqui pro canal. Quatro. Esse foi só o primeiro. e vou deixar na descrição o resumo do vídeo pra vocês. Beleza? Então, fique atento e não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno. 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 Teno.